Fala aí, galerinha! Beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. E dessa vez, meu irmão, mais um videozinho sinistreza aqui pra vocês, cara. Nesse vídeo, eu vou ensinar você a ganhar diamante pra Gredelma, Leandro. É muito diamante pra você ficar louco, porque o patrão ficou maluco. Sim, vou ensinar você a pegar diamante, meu irmão, e curtir essa vibe aí, ó. Vai pegar diamante de graça aqui com o gift card. Aí você me fala, Adriano, caô. Caô, meu irmão? Então dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, ó. Ganhei um gift card, ó. Opa, pedido entregue, gift card. Dá uma olhada aqui, ó. Pedido recebido, pagamento aprovado, nota fiscal e tudo mais. Então, meu irmão, não dá mole. O gift card está aqui, ó. O gift card está aqui, ó. Detalhes do pedido. Cadê, 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 cadê? Olha aqui, ó. R$30,00 com desconto, ó. Pagamento vale compras. R$30,00. Tá vendo aqui? Então, agora eu vou usar esse gift card aqui e vou desbloquear, ó. Desbloquear gift card. Estamos desbloqueando esse gift card. Enquanto ele desbloqueia, eu peço pra você encher esse vídeo de like. Encher esse vídeo de like. Se inscreve no canal também, se não for inscrito. E ativa o sininho, que é botão de pra caramba. Vamos botar a nossa meta? 500 likes no vídeo. 500 likes. Ó, vou jogar aqui. Tô na minha conta. Você clica aqui, ó. Você clica aqui. E aí, o que que eu vou botar? É R$30,00, né? Então, é R$30,00. Eu vou comprar essa daqui de R$20,99. Então, são 520 diamantes aqui, ó. Então, já vou colocar ele aqui, ó. Cadê? 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 Vamos lá. É aqui, é RandeCode. Eu venho aqui no RandeCode e clico aqui. Quando eu clicar em RandeCode, ó, confirmado. Acabei de ganhar aí, ó. R$30,00, R$30,00, ó. Vou comprar aqui o diamante. Aí, ó. Adicionado R$30,00 aí, ó. Vou comprar agora, ó. E vou dar o buy aqui, ó. Pronto. Coloquei aqui. Pagamentos aí, regal de autenticação? Sim, sempre. Vamos lá. E comprei. Comprei aqui os diamantes, ó. Vai cair aqui na minha conta agora. Foi adicionado 521 aqui. Agora ainda sobrou uma merrequinha. Sobrou uma merrequinha. Então, o que que dá pra comprar com essa merrequinha? Ó, tem aqui um R$8,90 aqui. Tem essa aqui que é R$17,00. Esse daqui é R$8,90 com o titi da incubadora. Hum... Não, 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 não. Recarga acumulativa aqui, ó. Já ganhei mais esses diamantes aqui. Vamos lá. Recarga acumulativa. Vou pegar esse aqui mesmo. Vai. Vou pegar mais esse aqui mesmo. Só esperando processar. E comprei mais 100 diamantes aí, meu irmão. Aí, ó. Mais 100 diamantes. E aí, ó. Tô... Ó o total aqui, ó. 620 diamantes. 671 aqui na minha conta. 670 diamantes que vieram. Agora eu tenho só R$5,00, cara. R$5,00 eu acho que não dá pra fazer muita coisa, não. Ó, aí você já pega os bagulho que tem aqui. Você já pega os bagulho que tem aqui, ó. Ó, isso tudo você vai ganhar, meu irmão. Aí, ó. Item raro, robô. Isso tudo você vai ganhar, cara. É só você colocar os diamantes aí na tua conta. Será que dá pra mais alguma coisa? Olha, pior que dá. Eu tenho R$4,49, R$4,52. Pior que dá, ó. Então, ó. Vamos lá. Já temos aí, ó. Mais R$4,49 que eu gastei. Então, malandro. Olha aí, ó. Olha quantos diamantes são agora. Tá vendo, galera? 771 diamantes. 770 que eu já tinha um aqui. São 770 diamantes aqui que você pode conseguir. E ainda tem outros gift cards, porque você... No aplicativo você consegue de 200 também. Então, você pode comprar diamante a rodo. Pra você ver que não é caô. Já vou colocar até o pet novo aqui, ó. O nome dele vai ser Puxa Frango. Vamos lá. Aqui é o Frank do Pica-Pau. Puxa Frango. Pupu, puu, 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 puu. Aí ele aí, ó. Puxa Frango. Já vai equipar ele. Aí meu Puxa Frango aí, ó. Olha meu Puxa Frango aí. Tá vendo, galera? É só você não dar mole. E aí você quer saber como que eu faço pra ganhar esses diamantes aí? É só você clicar em cima, meu irmão. Já expliquei no vídeo inteirinho aí em cima, ó. Passo a passo. Aí em cima na direita você clica e assiste. Este vídeo aí vai ensinar você a ganhar o diamante. Fechou? Aqui eu tô mostrando que funciona. E você clica aí em cima e aprende a pegar o diamante. Então é isso, galera. Amanhã, mais uma vez, vídeo 5 e meia da tarde. Espero ter ajudado vocês. Espero ter outras dicas pra vocês ao longo dos dias aí. E vamos que vamos, meu irmão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E dá like nesse vídeo. Dá like nesse vídeo. Até o acabou com o nosso vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.